Música Ser um escritor famoso. Esse é o sonho de muita gente que agora pode se tornar realidade com o Prêmio Sesc de Literatura. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 12 de fevereiro, e podem ser realizadas nas categorias Conto e Romance. Os textos serão analisados por uma comissão julgadora e os dois melhores serão publicados pela editora Record. Mais informações, edital e inscrições pelo site abaixo. Eu sou Fernanda Vieira e esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados na nossa programação.